O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a variação dos custos, registrou inflação de 0,21% em março. A taxa é inferior à verificada em fevereiro passado. Este é o segundo mês seguido de queda do indicador. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A educação puxou o índice para baixo, motivo ao fim da taxa de matrícula, que ao final do mês de fevereiro deixou de ser cobrada. A variação de 0,54% em março contra o avanço de 5,62% um mês antes, em fevereiro. O grupo Comunicação teve deflação, com a queda das tarifas telefônicas nas ligações de telefones fixos para móveis. O recuo foi de menos 0,36%. Outro grupo com deflação foi o vestuário, com menos 0,61%. A habitação teve queda considerada importante pelo IBGE. Os aluguéis saíram de uma variação de 1,19% em fevereiro para 0,45% em março. Artigos de residência caíram por conta do gasto menor com eletrodomésticos, que tiveram os preços baixados por conta da redução do IPI para a linha branca. Alta no grupo Alimentação, segundo o IBGE, ocorreu mais por conta das festas de Páscoa, com maior consumo de peixes, frutas e ovos. Subiu 0,19% em fevereiro para 0,25% em março. Transporte foi o segundo grupo que apresentou alta. O motivo foi que o etanol tem apresentado leve aumento de preço, por conta da entre safra, quando se tem uma menor oferta do produto. Saiu de deflação de menos 0,33% para inflação de 0,16%. Inscreva-se no canal.